Nesta sexta-feira, a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à cidade do Leste, no Paraguai, completa 50 anos. Na data do aniversário, a ponte terá seu tráfego normalizado. Desde o início de janeiro, foi preciso alternar o tráfego em meia pista para a reforma da ponte. As obras começaram em outubro do ano passado. Foram contratadas com prazo de um ano para execução e valor de 10 milhões de reais. Inicialmente, a previsão era liberar as pistas somente entre abril e maio. Mas o ritmo dos trabalhos permitiu antecipar a liberação das duas faixas.